Tento te mostrar o quanto eu gosto de você É inexplicável as palavras pra dizer És a minha flor do meu sonho, és a dona Com o seu sorriso meus problemas soluciona Viajo nos planetas e por toda a lua Tentando encontrar alguém que te substitua Puro encontrar alguém assim como você Mas é impossível, pois não posso te esquecer Mas minha alegria também é um objetivo Eu faço qualquer coisa só pra ficar curtido Acordar do seu lado é o que eu sempre quis Como a bela e fera quero um final feliz Te ajudarei a caminhar nesse mundão Esperando tudo ouvindo a voz do coração Nascemos um pro outro e o destino reservou Felicidade eterna com as juras de amor Tento te mostrar o quanto eu gosto de você É inexplicável as palavras pra dizer És a minha flor do meu sonho, és a dona Com o seu sorriso meus problemas soluciona Viajo nos planetas e por toda a lua Tentando encontrar alguém que te substitua Puro encontrar alguém assim como você Mas é impossível, pois não posso te esquecer És a minha alegria também é um objetivo Eu faço qualquer coisa só pra ficar curtido Acordar do seu lado é o que eu sempre quis Como a bela e fera quero um final feliz Te ajudarei a caminhar nesse mundão Esperando tudo ouvindo a voz do coração Nascemos um pro outro e o destino reservou Felicidade eterna com as juras de amor Tento te mostrar o quanto eu gosto de você É inexplicável as palavras pra dizer És a minha flor do meu sonho, és a dona Com o seu sorriso meus problemas soluciona Viajo nos planetas e por toda a lua Tentando encontrar alguém que te substitua Puro encontrar alguém assim como você Mas é impossível, pois não posso te esquecer Tentando encontrar alguém que te esquecer Tentando encontrar alguém que te esquecer